Salve! Nós temos aqui um iluminado em treta, um iluminado em treta, em casa de segura, realizado com um profil de alumínio com dispersor e bandão LED. Para realização iluminado, eu tenho um bandão LED, não muito poderosa, para não se deranjou na hora em que se abriu. Atenção, tem uma bandão mais rápida. Entra que está aprimado. Todo está comandado apenas por esse senzor encastrado, de 300W, a ligado, senzorul, que é aligado dentro de um dos sentidos, que arimentea o transformador, e se torce na treta, contra-treapta. Am meazis por um único fir. Toadilhas benzele LED are alimentadas independente, se alimenta. Se alimenta de uma na outra, quando ela se perdi intensidade até chegar a chegar. Para ter um iluminado, as intensidades são independente de alimento. Este simples. Firele preferamos para acoperar e lásamos um pouco de legitimidade e quando mudamos a mudança ou não se transforma em Ipsos ou em outros materiales. Põe o plinta. Se vede que o senzor obtiene permanente. Assim o sautê-se e pintar. 3. 5. 6. 6. 8. 9. 12. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 Ok, sper că v-a fost de folos Dacă aveți întrebări, vă aștept Salutări numai bine!